Música Bem-vindo a Toc de Chef, sou Bobi Cabral, cap da cozinha do restaurante do cárcel do Monestino das Avilhanes. E hoje eu já preparei intercotes palmaldo com tomate de chery saltejado a malvaca e alho e rúcula. Os ingredientes serão o azeite de rúcula, rúcula normal, tomate de chery, ajos, julio verde e o intercote. Primeiro de tudo, passamos com o intercote. Anecamos um pouco de azeite, um pouco de pimienta, um pouco de ajo. Um pouco e uma maqueta de julio verde. Com conta como o intercote está a palma alta, te dará um minuto ou dois máximo a brasa. Portanto, mentrestanto, vamos a assaltejar o tomate com a albahaca. Empecemos com um pouco de azeite. Anecamos o tomate. Anecamos o tomate de chery saltejado. 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 Anecamos masbyisty visualizado. Anecamos o tomate de chery saltejado. Anecamos o tomate de chery saltejado. Anecamos os péssii quale étej éato a chery saltejada. Anec… Anecouzt… Anecouzt… Legenda Adriana Zanotto